Fala rapaziada, bom dia galera, cuida meu povo, vamos iniciando aí mais um vídeo rapaz, vamos aí, vamos dar uma volta, rapaziada, eu saí de carro ainda agorinha, o terreiro de casa praticamente já peguei 4 rolinhas já, agora é doido, hoje parece que o dia tá bom, 4 rolinhas eu peguei, só perdi dois tiros, na saída de casa, aí também me dá uma volta aí rapaziada, vamos lá ir pra esse mundo dar uma lá dentro aí, beleza, tô aí com o cabinho, já tá com os copucãs, e espero que goste do vídeo aí rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreva se não for inscrito pra não perder nenhum vídeo aí no canal, beleza, tá querendo se não voar, se não voar é bom, e a caçadinha de hoje rapaziada, vai ser atrás de rolinha, lambu, caso algum canto né, no caminho, alguns rolinhos também pode ser de alguma moleza né, a gente vai tentar pegar aí, que aparecer aí, beleza, tem caça certa não, que aparecer aí já é bobeira né, vamos tá tentando aí, beleza, chume utilizado rapaziada, é o, é o, como é que fala, o Hello Point, beleza, olha, como é que ele é aí, ó, esse é o Hello Point da LDW, e é isso aí, acompanha o vídeo aí, tá chegando as novidades pra não, aí rapaziada, vocês vão ver aí, não já chegou, só que ainda não peguei ainda, não tá minha, não? hoje é segunda-feira, hoje eu pego, se Deus quiser, beleza, chegou o sábado, a gente teve como pegar final de semana aí, se Deus quiser, hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês aí mais tarde, beleza, vai ficar ligadinho aí, vou de hoje pra amanhã, tô mostrando aí pra vocês, beleza? e as três novidades aí chegando aí no canal, assim que chegar eu tô divulgando pra vocês aí e as três novidades aí Amém. 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 Aí ficou, rapaziada. Amo o pé roxo. Olha. Como é que eu tava. Eu levei bem aqui. Não dá 10 metros, não. Vou dar uma carreirinha só pra frente. Ficou. Já andei muito, rapaziada. Agora quer recantar uma boa. Perdeu. Canta outra longe. Já do outro lado da serra. Peguei nela bem aqui assim. Aqui assim. Ah, ela correu. Vamos ver ficar. Vai. Chegou mesmo debaixo da asa. Pegou. Bichona, não. Pé roxo e fêmea. Sozinha, bicho. Ah, procurando para ir lá. Eita, essa velha, hein. Chega cinzento, hein. Show, rapaziada. Eu vou no canto mesmo. Fritozão, hein. Mas que garantido. Show. Ficou. Ficou. Dá uma volta aí para ver o que é que vai dar. Cedainha, 8 horas agora. É isso aí. Deixa o like. Cuia, cuia. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, metendo aqui no laçamento da bicha, lá vem. Espera lá vir me repete 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 Espera aí 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 E aí Espera 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 aí O que é isso? 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 O que é isso?